Fala galera, rádio 100% Jogos de Sinuca. Estamos aqui no Camp Nou da Sinuca Brasileira, dia 15 de dezembro de 2018, na mesa. João Paulo, gladiador, Eduardo Pernambuquinho e Maite Teixeira de Freitas, jogo de bolinho. R$ 50,00 na lapada para começo de conversa. Você que está chegando aí no vídeo, chega dando aquela voadora no like. Que trancada do João Paulo para cima do Pernambuquinho. Estamos aqui no Camp Nou da Sinuca Brasileira, na décima passagem da Rádio Mais Top do Brasil. Rodízio de Jogo de Bolinho. E o Maite já inflacionou ali as apostas por fora. E o João Paulo jogando aí de um valor muito abaixo do que o Maite está apostando. ... ... ... ... ... ... É, Fran, você vai sofrer. A mesa de sinuque é muito grande e o João Paulo tá reclamando aí, tá quase pedindo aquele fancho, né, que se usa pra dar o suporte na tacada. Caiu a bola. Venceu o gladiador e tá matando tudo aqui em cima do Pernambuquinho e do Mike. É o famoso rodízio de jogo de bolinho aqui no Camp Nou. Eduardo Pernambuquinho na mesa. Tchau, tchau. E aí 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 Caramba do céu! Que tacada que deu ali o Pernambuquinho pra cima do gladiador, pessoal! Foi uma tacada excepcional! E aí E aí Maicon na mesa! E aí 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 Não caiu a bola do Pernambuquinho Pernambuquinho! Nossa senhora, pessoal! A bola A bola Não sei se tava dentro da boca Olha o que que o Mike fez! E aí 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 Aí tá bom. Pelo que eu conheço o Maio, aí eu entrei que dois, não errava muito. Passou a bola, Maio. Que tacada que deu o Pernambuquinho. Venceu o Maicon. Galera marcando presença em peso aqui no Camp Nou da Sinuca Brasileira. Quem é o Pau, aí? É esse que deu a bola. Pegar o quadro, saíra. Esse para mim, Maio. Põe aqui, ó. Mais 50 mil. Não pode deixar aqui, tem 40 mil. Mas o pastor, você vai passar lá. Caixa o cara. Então, ofleiro... Pã Obrigado. Maigo de Teixeira de Freitas, João Paulo Gladiador e Eduardo Pernambuquinho aqui no Camp Nou da Sinuca Brasileira Rodízio de Jogo de Bolinho. Chega dando voadora no like, pessoal. É, parece que vai trancar a partida Gladiador para cima do Maigo. Passou a bola Gladiador. Olha a partida que passou, Maigo. Errou a bola de palma o Gladiador. O Maigo também passou a bola. Nossa Senhora! Parece Macumba! O Maigo caiu na risada. Apostou mais 50 na partida o Gladiador. Se queimou na partida o Gladiador. Apostou mais 50. Essa partida está esquisita. Nossa Senhora! É caçapa muito apertada, viu, pessoal? Apertada demais! Depois eu vou focar nas caçapas dessa mesa para vocês verem o tanto que ela é apertada, viu? Olha aí, pessoal. Caçapa muito apertada, viu? João Paulo acabou de dizer, só não erra a bola quem não joga. Meu Jesus! A bola passou da caçapa do meio. Essa partida está esquisita, viu, gente? Essa está esquisita. Além das caçapas serem muito pequenas, a mesa de sinuquinha também é muito grande. Não, amor, não. Não, amor, não. Se ela vai quebrar a bola, se ela vai quebrar a bola, a cabeça... Obrigado. Gente, é absurdo o Tânico que essa mesa de sanduquinha grande aqui do Camp Nou. Não caiu a bola do Maicon. Não é possível que agora a bola não caia, viu pessoal? A partida anterior o Maicon ganhou do Eduardo Pernambuquinho, Pernambuquinho também passou muitas vezes a bola, o Maicon acabou ganhando. Só que corre o risco do Maicon quebrar a cara nessa partida, viu pessoal? Venceu o gladiador! Eita, Dana! Que partida, pessoal! Pernambuquinho na mesa! É 50 a jino pão! Eita! 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 João Paulo foi sofrimento, hein João Paulo O caralho tem que ir embora com um pé chefe Caí duas botas na boca, né? Cinco vezes eu caio no meu peito Caio aí pra volta Caiu a bola Deu azar o gladiador, a branca não foi muito pra frente Pernambuquinho, tido aí, considerado por muitos como a melhor defesa de jogo de bolinho de todo o Brasil Enfrentando o João Paulo, gladiador, aqui no Camp Nou O Maico disse que a mesa não vale nada Que a bola entra dentro das caçapas e sai toda hora Que graça, ali do Maico pra cima do Pernambuquinho Meu Deus do céu Que tacada do gladiador Juntos e misturados